Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Mariana e no vídeo de hoje eu vou ensinar duas formas de ter um vaso de suculentas bem cheio. A primeira é mais fácil e rápida e a segunda forma é um pouco mais demorada, mas as duas formas dão super certo. Eu vou começar replantando essa sédum nos balmerianos e para replantar ela eu vou fazer uma poda aqui nesses galhos maiores. Toda vez que eu vou fazer a poda eu retiro algumas folhas para facilitar na hora de fazer o corte. Essa suculenta é de fácil cultivo, então essas folhinhas todas que eu estou tirando aqui, se eu colocar para brotar, elas vão brotar com bastante facilidade. É só fazer um berçário e rapidamente eu tenho várias mudinhas de sédum nos balmerianos. Para fazer o corte eu vou usar a tesoura mesmo, aí eu vou só cortar aqui esse galho da suculenta bem rente aqui a esses brotinhos novos que ela está saindo. Eu vou cortar esse outro galho também e vou deixar só essa parte mais nova dela. Eu retirei aqui ela do vaso e o substrato dela está tão compactado que veio o torrão inteiro, ela nem se quebrou na hora que eu tirei do vaso. Eu vou limpar bem, vou tirar todo esse substrato velho e depois eu vou replantar ela novamente com o substrato novinho. Já retirei aqui todo o substrato velho, agora é hora de replantar. Eu coloquei um pouquinho de esopor aqui no fundo do vaso, eu vou usar o mesmo vaso que ela estava plantada, só vou trocar mesmo o substrato. Agora por cima desse esopor eu vou colocar o substrato, o esopor vai ajudar a fazer o dreno aqui do vasinho. E esse substrato que eu estou usando ele é bem drenado, ele é um mix de carvão triturado, palha de arroz carbonizada, perlita expandida e húmus de minhoca. Tem vídeo aí no canal de quando eu fiz esse substrato, eu vou deixar na descrição e também aqui nos cards para vocês. Coloquei um pouco de substrato, agora eu vou posicionar a suculenta e depois é só completar com mais substrato. Vou ajeitando ela direitinho aqui no vaso. Eu resolvi decapitar aquele galho mais comprido que estava aqui nesse cantinho. Aí eu vou plantar ele aqui nesse vaso também. O bom de fazer essa poda na suculenta é que ela vai encher o vaso bem mais rápido. Então se você quer ter aquele vaso cheio de suculentas, aporte na poda, porque você vai conseguir ter esse vaso bem cheio mais rápido. Eu vou colocar a outra parte do caule aqui nesse cantinho. E agora é só completar com substrato. Já completei aqui o vaso com substrato e está pronto esse replante. Daqui um tempo eu vou mostrar para vocês como essa suculenta vai ficar cheia mais rápido. Eu replantei aqui também a minha sédum Adolfi ou Golden Glow. E eu também vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou fazer uma poda nela aqui com o objetivo de encher o vasinho mais rápido também. Aí eu vou cortar essas pontas que estão mais compridas e isso vai estimular esse caule a brotar várias mudinhas. E as pontas que são essas rosetinhas é só plantar aqui no substrato que ela brota também. Eu só vou apoiar elas aqui para elas brotarem. Elas o enraizam bem rápido. Essa suculenta também é de cultivo bem simples. E eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui com a minha sédum Rubrotictum. Ela está aqui com esses galhos bem compridos. Eles não estão muito bonitos. Ela também estava no substrato que segurava muita umidade. Isso fez ela ficar um pouco doente. Aí eu vou cortar todas essas pontas e depois eu vou replantar essas pontinhas e também os caules vão ficar aqui nesse substrato novo. Isso vai estimular que ela solte novas mudas no caule e essas pontas também vão enraizar aqui no vaso. Isso vai fazer eu ter um vaso bem cheio de sédum Rubrotictum. Não tem muito segredo para plantar. É só ir apoiando elas aqui em cima do substrato. E ficou assim o resultado da poda. Agora é só esperar as suculentas enraizarem e nascerem várias mudinhas no caule. Passado aí um tempinho, desde quando eu replantei essas suculentas, eu vim mostrar o resultado para vocês. Essa daqui é a sédum Nus Balmeriano. Ela encheu bem o vaso e ficou com um colorido muito bonito, apesar de estar chovendo bastante por aqui. Quando pega sol nela, pega bastante sol. Então por isso que ela está ficando tão colorida assim. Agora na medida que ela for crescendo, ela tem a tendência a ficar pendente aqui nesse vasinho. Só que quando ela ficar pendente, ela não vai ficar só com dois galhos. Ela vai ter muito mais galhos e vai ficar um vaso mais cheio, mais bonito. A sédum Adolfi, que eu decapitei, sofreu um pouquinho com a chuva. Ela acabou apodrecendo várias folhas, mas ela está brotando aqui nos caules. E as pontas que eu podei enraizaram bem e já estão bem grandes. Ela ainda não está aquele vaso cheio. Eu estou pensando em decapitar ela novamente mais para frente. Mas eu vou esperar passar essa temporada de chuva. Essa daqui também eu fiz o mesmo procedimento. Morreram algumas mudinhas. Porque passou vários dias chovendo aqui. Então a suculenta acaba não resistindo. Mas para resolver aqui e tapar ali os buracos que ficou no vaso, é só eu podar aqui esses galhos maiores, igual esse aqui e esse aqui. E replantar dentro do vasinho, que aí tampa todos os cantinhos ali que estão aparecendo substrato. Essa suculenta aqui é a Graptosedum Bronze. Ela também é uma suculenta de cultivo muito fácil. Já a Graptosedum Francesco Baldi nem precisou de poda. Ela já tem a tendência de encher o vaso naturalmente. Mas se eu quiser que ela fique com uma forma mais bonita, eu posso tirar esses galhos mais compridos aqui. Que ela vai soltar mudas novas no caule. Se eu quiser também, eu posso deixar aqui os galhos. Que com o tempo, eles tendem a ficar pendentes aqui no vaso. A Francesco Baldi é uma suculenta de cultivo muito fácil. E choveu vários dias aqui e ela nem sentiu a chuvarada. Ela é muito resistente. E a outra suculenta que eu fiz a poda também é a Sedum rubrotictum. Tá pegando bastante sol nela aqui, mas mesmo assim ela não tá querendo ficar com o tom avermelhado que ela costuma ficar quando ela pega sol. Mas ela desenvolveu bastante também depois que eu fiz a poda nela. O vaso encheu bem. Ela tá mais bonita. Naquela época que eu fiz a poda, ela tava com umas manchinhas muito feias nas folhas. Essas manchinhas sumiram todas. Essa daqui também, infelizmente, acabou morrendo algumas mudinhas. Mas ela tá ficando bonita. Eu quero mostrar aqui também a minha Sedum burrito. Essa suculenta quase morreu. Ela tava muito bonita. Eu até gravei um vídeo falando sobre ela. Eu vou deixar ele aqui na descrição e também no cards pra vocês verem o quanto que ela tava bonita. Aí começou a temporada de chuva. Ela apodreceu o caule todo. Ficaram só as pontas. Aí eu retirei as pontas. Replantei aqui nesse vaso com um substrato novo. E agora ela tá ficando bonita novamente. Eu já tô doida pra ver ela igual ela tava antes. Mas ela tá aqui crescendo até bem rápido. Mais rápido do que da outra vez. Agora eu quero mostrar esse meu arranjo com o Graptoveria Fantome. Essa daqui eu fiz esse vaso bem cheio fazendo mudinhas a partir de folhas. Essa é uma outra forma de ter um vaso bem cheio de suculentas e bem rápido também. As folhinhas da Graptoveria Fantome brotam com bastante facilidade. E brotam várias mudinhas aí em cada folha. Como eu tinha várias folhinhas dela brotando aqui em casa. Eu resolvi colocar todas no mesmo vaso. E esse foi o resultado. Ficou um arranjo maravilhoso aqui com as Graptoverias Fantomes. Também dá pra fazer mudinhas dela a partir da poda, da decapitação. É só pegar elas quando elas estão muito estioladas. Fazer o corte. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como decapitar uma suculenta. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. E ela vai nascer aí várias mudinhas no caule. A poda ela vai dar um resultado muito mais rápido do que as mudinhas feitas por folhas. Me conta aí nos comentários o que você faz pro seu vaso de suculenta encher mais rápido. E se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você tá aqui assistindo esse vídeo, gosta desse conteúdo sobre as suculentas e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda segunda-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre as suculentas. Eu dou dicas de cultivo, eu mostro as minhas plantas. Então não perca tempo, já se inscreva. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus